Olha gente, a chuva forte provocou alagamento, lama e muita reclamação lá em Planaltina de Goiás. Quem é morador do setor oeste em Planaltina de Goiás já sabe da história de Cora e Salteado. Quando a chuva chega, o que sobra depois dela é lama por todos os lados. O que era para ser uma rua asfaltada com toda a estrutura adequada para quem paga os impostos em dia viram mar de lama. Fica aí o descaso aqui com o morador de Planaltina de Goiás, pagadores de impostos, né? Nós não estamos pedindo nada, nós só estamos exigindo algo que é direito nosso. É tanta rua alagada que mais parece que os moradores estão filmando de dentro de um rio. Como diz o ditado, não há nada ruim que não possa piorar. Quando a chuva arada é tanta, aquela água toda empossada no meio da rua não encontra vazão e acaba invadindo as casas. Uma moradora filmou a correnteza passando com toda a força por debaixo do portão fechado e alagando a garagem da casa dela. Eu ainda moro nessa parte de cima, alaga menos, mas o meu vizinho de trás descarrega a água dele toda em cima também do meu lote. É um sofrimento para todos nós. Além de todo esse dano causado pela água, os moradores ainda têm que enfrentar o risco de insetos e animais peçonhentos, como escorpiões que aparecem por todos os lados. Quando chove, é rata, é cobra que vem, a gente mora na frente ali, só o mato, o entulho, né? Inclusive a gente fica tirando do bosto para poder fazer mutirão, para poder limpar a frente, para fazer as coisas. Já que sequei minhas pernas na prefeitura, quando chega lá, pede o maquinário alguma coisa, sempre a resposta deles é que a máquina está quebrada ou a máquina está fazendo serviço em chaca, está não sei aonde, nunca, entendeu? A gente acaba tendo que tirar do bolso ou juntar a comunidade e limpar na mão mesmo, entendeu? O choro da Clistene retrata bem o desespero que eles vêm passando. Toda vez que chove, a gente fica em pânico aqui, porque a gente pensa no vizinho, a gente pensa na gente, a gente pensa nas coisas da gente, como é que a gente vai fazer? Olha, a gente está aqui na casa da Francisca para mostrar a situação que todos os moradores estão passando por aqui. A Francisca, como a casa dela, vocês estão percebendo, ela vai descendo aqui, né? Como se fosse uma ladeirazinha, né, Francisca? Ela teve que construir, gente, esse muro aqui e fazer essa contenção para quê? Para que essa água toda que desça aqui, que a gente viu nas imagens aí, são vários vídeos que os moradores mandaram aqui, realmente alaga totalmente a casa dos moradores. E aí, para evitar que essa água toda desça para o vizinho que mora mais baixo ainda, ela teve que construir esse muro aqui para tentar evitar um pouco que essa água desça com tanta força, tanta violência e aí a tragédia seja muito maior. E olha só o tamanho aqui, a altura, na verdade, em que essa água veio parar, né? A gente percebe aqui, olha só, a água veio parar aqui, olha, e ficou empossada aqui. Isso aqui a Francisca estava me contando que ela chegou a gastar cerca de 5 mil reais nessa construção aqui, praticamente do muro todo, porque na chuvarada passada, do ano passado, a água derrubou o muro da casa dela e a Francisca está aqui comigo, inclusive do lado do Anderson, que é o vizinho dela, que se ela não fizesse, né, Francisca, esse muro, a água que já vai para a casa do Anderson... Caía com força maior. E aí derrubava tudo? Derrubava. E principalmente que teve o da vizinha que caiu através, por causa da água, né, que esse da vizinha aí caiu ano passado, não foi ano passado. Essa chuva de sexta, ele andou na minha casa, passou por ali, andou cheio de lama, coisa, tive que comunicar com ela para a gente ver o que vai fazer. Aí você viu como lá na frente também, né, que ainda está a lama. Situação difícil, né, e o prefeito de Planaltina de Goiás, delegado Cristian Mário, disse que desde o início das chuvas mais fortes, mobiliza equipes em ações para amenizar o problema, como a limpeza das ruas e desobstrução de bueiros. Ainda não há recursos para ampliação das redes de águas pluviais e recapiamento das ruas. Claro que a gente vai acompanhar também a situação por lá.